Que tal você morar no bairro Santa Mônica? Duas vagas de garagem, de forma linear. Você está nas principais vias do bairro. Então você tem comércio, banco, tudo muito próximo. Ponto de ônibus, para chegar e sair, é excepcional. Vamos lá para vocês conhecer a sala, lá dentro do livro. Isso. Olha, vem aqui. Vou laçar ela para dois ambientes. E nesse primeiro pavimento, o que a gente tem? Nós temos os três quartos de forma linear. Então passando pelo primeiro, são quartos já que tem. Você anota. Aqui já é o nosso sessão. Vou laçar ela também. O primeiro quarto. Uma vista maravilhosa. Para você ver ali até o Belvegueira. Aqui, olha. É o suíte. E esse quarto ainda consta com a varanda. Pessoal, final de tarde, você dá aquela refletida. É um excelente lugar. O imóvel está bem cuidado. Muito bem cuidado. Aceita financiamento. Tá bom? Dependendo até o imóvel aí. Até os trezentos mil, trezentos mil, trezentos e cinquenta, tá bom? Vamos lá embaixo para vocês conhecerem. Ó, aqui é a cozinha. Já com os armários todos planejados. Piso todo em porcelanato. Piso todo em porcelanato.